e olha rapaziada que que fala é o beck hall e o destaque da semana gente ó eu sou franque falasse que muita gente vai me criticar mas eu não gosto da eliana meu deus do céu eu não vejo um bíblico de graça aliena mas parece que ela vai sair do smt e cogita e e fazer o programa na rede globo então eu não vou jogar direito é aliás eu não vou jogar imagens por questões de direitos autorais mas vou comentar a matéria eu queria que vocês por favor gente ficasse aí no meu canal aceso aceso assista o vídeo até o final e deu um um leque para mim desmola vai então é o seguinte ó eliana fala sobre ida a globo e possibilita de sair do smt eliana fala sobre ida para globo e comenta possibilidade de deixar o smt nesta última segunda-feira dia 7 de agosto o jornalista lucas passin publicou uma entrevista com eliana de 49 anos a apresentadora que completará 14 anos na semana no smt em setembro surpreendeu a todos ao aparecer ontem na telinha da globo a presença da contratada de silvio santos na empresa dos marinhos despertou a curiosidade dos fãs e do público será que que a loira vai de vez para o prim prim ele é na globo apresentadora comenta sobre a suposta saída do sbt na mídia uma possível mudança de liana para globo já é apontada há alguns anos recentemente por exemplo o nome dela circulou com uma possibilidade futura para as manhãs da lei de audiência as informações no entanto nunca foram confirmadas inclusive houve ocasiões de que até foram desmentidas em conversa com o colorista do espreche do uol esclareceu essa não é a primeira vez que realiza trabalhos pontuais em uma outra emissora recentemente participei de um especial em homenagem aos 70 anos da record por exemplo argumentou logo ou a princípio mas a minha relação com sbt segue maravilhosa firme e forte inclusive esse ano tem teletom em outra oportunidade da gente se reunir em nome da solidariedade completou na sequência mas em durante a esperança dessa segunda-feira ele ainda fez uma participação especial no programa acompanhada de duas outras loiras de sucesso maria da graça neguel e angélica é maravilhoso se unir com a com amigas para realizar tão logo tão logo se ficou especial comentou ela gente ó eu falo pra vocês o sbt já era eu eu adorava assistir o sbt antigamente tinha o programa de estivo santos tinha o google tinha o programa do bozo mas hoje em dia a programação do sbt tanto do sbt como da globo meu tá pra mim tá um verdadeiro lixo eu gosto mais da record né eu sempre gostei da recorde sempre eu sempre assistia a tv recorde de de pini eu eu adoro a recorde mas eu também gostava da sbt então as minhas emissoras prediletas era sbt e eu não sou um chegado na rede globo não mas faz tempo que eu não assisto a globo e faz tempo também que eu não assisto o sbt porque pra mim tá um verdadeiro lixo é só novela infantil é essa a eliana que não vejo um pingo de graça nessa eliana eu acho que quando era o google que comandava as tardes de domingo e quando era o silvio santos era muito melhor e dava muito mais audiência e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do becker hall e até mais